Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal deste sábado, 13 de agosto. O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze. Foi com o judoca Rafael Silva, o Baby, na categoria acima de 100 quilos. Ele, que também ganhou o bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, foi o último brasileiro a entrar no tatame nestes jogos. Na disputa do terceiro lugar, ele venceu o adversário do Uzbequistão. Rafael Silva recebe o Bolsa Atleta Pódio, benefício do governo federal para atletas que competem em alto nível e têm chances de chegar nas primeiras colocações em competições importantes como as Olimpíadas. Pelas redes sociais, o presidente, em exercício Michel Temer, parabenizou o judoca e disse que essa vitória dá orgulho para o Brasil. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegon, falou sobre a segurança na Olimpíada. Segundo ele, a fatalidade envolvendo a equipe da Força Nacional não muda o planejamento da segurança nos Jogos. Um dos assuntos na reunião do grupo que monitora as ações do governo federal nos Jogos Olímpicos foi a morte de um agente da Força Nacional de Segurança Pública depois de um ataque na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Existe um planejamento feito, houve uma fatalidade, reconhecidamente uma fatalidade, lamentável, indesejada. Esta fatalidade tem que ser entendida como um ponto nesta fatalidade. Ela não invalida nada do que vem sendo feito até agora. Este é o processo que continua. Mudar esse processo agora, aí sim, aí seria uma irresponsabilidade de criar novos procedimentos no meio do jogo. No meio do jogo nós não vamos fazer isso. Vamos prosseguir como estamos indo, como veio até o momento e como estamos prosseguindo aqui nas mesmas condições. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional também fez um balanço da operação do governo federal até agora e afirmou que o clima dos Jogos Olímpicos é de tranquilidade. Montamos uma enorme estrutura de segurança no Rio de Janeiro que vem respondendo. As pessoas têm comemorado, os Jogos têm acontecido, percorram os Jogos, percorram as arenas, percorram o Boulevard Olímpico e as coisas têm acontecido. Os Jogos têm acontecido em tranquilidade. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.